Olá, está no ar o Espaço e Comunidade. É hora de saber um pouco mais da sua cidade e saber da cultura existente aqui. E hoje vamos falar de um assunto maravilhoso. Vamos falar sobre a escritora. Professora, jornalista, escritora e, acima de tudo, apaixonada pela vida. Esta é a escritora Vânia Coelho. Iniciou sua carreira por volta de 1992 e já tem quatro livros lançados. E um deles é o livro Costureira dos Malditos. E para o nosso bate-papo ficar ainda melhor, estou recebendo ela, Vânia Coelho, aqui no nosso estúdio. Vânia, primeiramente, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. O prazer é meu, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês e obrigada pelo convite. Vânia, conta um pouquinho para a gente como é que começou essa vontade de você ser escritora. Bom, começou desde muito pequena, porque eu era uma leitora muito assídua, uma rata, aliás, rato de biblioteca. E eu gostava muito de ler. Mas, assim, a ideia de escrever mesmo, ela veio com o mestrado. No mestrado, até mesmo um pouquinho antes, mas eu vou falar do mestrado. No mestrado, eu passei a escrever muitos artigos. E à medida que eu escrevi os artigos, eu fui tomando gosto pela escrita. E depois teve a minha tese de mestrado, também teve as minhas monografias, tanto no pós como na graduação. E a partir do momento que a minha tese de mestrado foi publicada, eu gostei disso. Aí eu falei, caramba, a gente estuda, a gente lê, pesquisa, coloca no livro os resultados dessa pesquisa e depois você tem os frutos. E a partir daí eu peguei gosto pela escrita também. E há quanto tempo você atua nessa área? Bom, o meu primeiro livro, ele é de 96. Eu comecei a escrever por volta de 92. Então, vários artigos meus foram publicados em revistas, nas universidades que eu estudava. E depois saíram em outras revistas também. Tem uma revista, acho que era do Diário Popular, que saíram vários artigos meus também. E muitas revistas. Então, por volta de 1992, eu começo a ter os meus artigos publicados. E o primeiro livro veio em 1992, não, em 1996. Muita data. E qual são, então já que a gente começou a citar sobre livros, quais são os livros lançados, seus livros? Bom, eu tenho, o primeiro foi Ritos Encantatórios. Que foi uma pesquisa que eu fiz sobre as bruxas, sobre as chamadas bruxas. Ritos Encantatórios fala dos elementos que as bruxas utilizam para lançar os seus sortilégios. E aí, eu entrevistei muitas bruxas e é claro que no final do livro eu disse que elas não existem, né? Verdade. Nossa, interessante esse livro. É. Tá, então esse foi o primeiro livro lançado. Os outros foram? Depois eu entrei num caminho meio teórico e eu escrevi um livro sobre linguística. Porque eu tinha estudado na PUC, na USP. Olha a bagunça que eu estou fazendo com muita universidade, muitas datas. Eu tinha estudado na USP linguística e eu lecionava linguística e os alunos não entendiam. Professora, quem que é esse Saussure? Que que é esse Roland Barthes? E aí, por fim, eu acabei escrevendo um livro sobre linguística. Então, o meu segundo livro, ele se chama Aspectos Teóricos da Linguística. Tá, aí vem o terceiro livro. O terceiro é História e Resistência, que é um livro que eu fiz junto com professores do curso de História da UNG e da USP. E o capítulo que eu escrevo, que é um capítulo inteiro, é chamado A Mulher na Idade Média. Bacana. Então, o quarto livro, Costureira dos Malditos. Costureira dos Malditos. Esse que eu queria que você contasse um pouco pra gente. Costureira dos Malditos, assim, né? Eu acho que todo mundo de médico e louco tem um pouco e de poeta também. Eu tinha umas poesias engavetadas. E aí, de vez em quando, eu colocava no blog, eu mostrava pra alguém, né? E as pessoas falavam, nossa, mas que poesia bonita, nossa, que poesia legal. E eu tinha várias poesias. E aí, os próprios colegas começaram a falar, por que você não publica? Falei, ah, mas eu vou publicar isso daqui? Eu não sou poetisa, né? Isso aqui, lá, lá, lá. Comecei a conversar. Não, eu gostei. Bom, aí começou, começou assim. Um gostou daqui, o outro gostou dessa, o outro gostou daquela, o outro gostou dali. E eu acabei publicando. Aí, eu fiz uma antologia dessas poesias, né? E aí, eu falei, e agora, que nome que eu dou? Não tinha um nome. Aí, eu queria achar um nome muito, assim, que pudesse representar todas aquelas poesias. Porque as poesias, o Rodrigo, elas eram voltadas para as pessoas que a sociedade não aceitam. Como o negro, o homossexual ou a mulher. Porque a mulher tem, né? Eu que estudei a mulher na Idade Média. Olha. Que o homem sempre quis acabar com a mulher. Parece assim, homem adora mulher, mas depende. O homem da Idade Média não gostava. Os homens da Igreja Católica, no início da Idade Média, também não gostavam. E por algum sinal, por algum motivo que eu desconheço. Quer dizer, que eu até conheço, porque é político e é econômico, né? Por que alguém quer matar o outro, se não pelo poder? É político e é econômico. Mas, assim, eles acabaram por tentar exterminar a mulher da sociedade. Então, muitas mulheres foram degoladas da Idade Média. Outras foram queimadas. Isso prolongou para os séculos seguintes. E, a partir daí, eu escrevo Costureira dos Malditos, né? Mostrando como essa mulher que a sociedade não aceitou, aquele homossexual que a sociedade não quis, aquele negro que a sociedade quis queimar, né? Ele está de volta gritando. Gritando. Ele está costurando os malditos. É super interessante. E, sabe assim, fora, pelo que a gente está conversando aqui, fora ser escritora... A senhora também é professora. Sou professora. Então, professora e orientadora de TCC. Nossa, essa é a parte mais difícil. Como é que você vê? Olha, essa é a parte mais difícil. Assim, porque... Imagina a responsabilidade que é. Muita. Você está orientando uma série de futuros profissionais que vão estar no mercado amanhã, dando notícia, dando informação para as pessoas. Ao seu ponto de vista, como é que você vê esses futuros profissionais? Ah, eu vejo que alguns são brilhantes. E outros, eu acho que não vão trabalhar no jornalismo. Ah, é complicado, né? Eu acho que ser orientadora de TCC é bastante complicado. Porque você sofre junto com o aluno, né? O aluno, ele está passando por um período de transformação e você parece mãe dele, né? Está ali junto e sofre, ele liga. E eu deixo meus telefones à disposição desses alunos. Atendo na minha casa. É um período de grande produção, né? De grande produtividade. E aí, o que acontece é que o meu nome vai nesse TCC. Então, eu procuro fazer o trabalho da melhor forma possível para que ele fique mais perto da perfeição. e os trabalhos ficam muito bonitos. Nossa, que bacana. Ah, eu tenho trabalhos lindos, lindos, lindos. Tem aqueles que realmente, né? Infelizmente, sempre tem um ou outro que... Mas os trabalhos ficaram lindos. Que bacana. Vocês vão ver. Eu vou para um rápido intervalo. Na sequência, vai ter muito bate-papo. A professora vai contar aqui para a gente também. Logo, logo vai vir um livro novo aí que ela vai contar para a gente, tá bom? Mas é muito rápido. Eu vou e volto, tá bom? Não saia daí. Eu já vaguei pelo desconhecido. Peguei atalhos errados. Implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer. Me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada. E já ri por tudo. Provei bebidas amargas. Porque achava que a vida era um porre. E apaixonei perdidamente. Achei tudo lindo. Desisti. Fugi. Voltei. Reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos. E não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta. E voar por aí. Só que... Eu morro de medo de altura. Borboleta! Borboleta! A CIDADE NO BRASIL Estamos de volta com Espaço e Comunidade E hoje falando sobre a arte de escrever E eu estou recebendo aqui no nosso programa a escritora Vânia Coelho Bom, Vânia, dando sequência a esse bate-papo Assim, o primeiro bloco contou um pouquinho pra gente, né, desses seus livros, dessas obras Mas eu estava fazendo uma pesquisa e eu fiquei sabendo, eu queria que você contasse pra gente O que você fazia num programa chamado Almoço com as Estrelas? Me conta sobre isso Nossa senhora, você viajou Agora eu fui fundo Olha, Almoço com as Estrelas, eu fazia estágio Eu fazia estágio da faculdade Porque naquela época, até hoje tem que fazer estágio, né Naquela época a gente tinha que fazer estágio e eu era apaixonada por TV Depois eu acabei enveredando a minha especialização pra redação, pra impresso Mas eu era apaixonada por TV Só que na realidade, o aluno nessa época, em 1978, 1979 mais ou menos Que é quando eu estudei, olha que velha Velha não, experiente Experiente, né Então, nessa época o aluno tinha que ter estágio Algumas horas em TV, algumas horas na rádio, algumas horas no impresso Aí eu entrei nos três Eu fui pra Barão de Ladário, no Diário do Comércio, no Brás E fui pra TV Tupi E no mesmo prédio, a rádio No mesmo prédio, né E lá na TV Tupi, eu fazia o que naquela época a gente chamava script, né Eu fazia o diálogo dos artistas com a Lolita e o Ayrton Rodrigues Olha E eu era aquela pessoa chata que ficava assim, fazendo assim, ó Acabou o tempo, acabou E se a pessoa não parasse, eu passava pro outro Não tinha jeito, porque TV é ali, né Não tem como Você tem que ser muito rápida, né E aí era muito engraçado Eu conheci muita gente A Lolita Rodrigues, trabalhei com ela e o marido dela Muitas lembranças boas Bom, falando de lembranças, quais são os momentos mais marcantes, assim, na sua carreira Você pode falar, assim, que é um momento que te marcou Olha, a TV Tupi foi um momento em que eu conheci muito artista E assim, naquela época eu achava que conhecer artista era tudo, né Eu tirava fotografia com todos E aí eu achava que era tudo E um dia eu conheci uma artista que eu esqueci o nome dela Mas que ela fazia o papel na Rede Globo de Catifunda Depois pesquise sobre ela Catifunda Ela usava um saião Fumava charuto Usava um boné Falava cheia de gíria Né E aí eu tava conversando com ela E ela tava falando que Tudo aquilo era uma ilusão Que as pessoas dali Elas eram ou felizes ou infelizes Não porque eram artistas Porque o ser humano ou é feliz ou é infeliz E contou algumas coisas da carreira dela E experiência de vida Eu acho que isso foi alguma coisa que me marcou Porque eu consegui dividir bastante, né O que era aparência do que era essência Eu acho que eu comecei a dividir aí Olha É Outra coisa Agora teve tantas outras coisas Marcando essa minha vida Que marcou Ah, tantas coisas com relação a ser professora Eu tive momentos maravilhosos, né No diário do comércio O diário do comércio era chato Eu não tenho nenhum momento maravilhoso ali Ali era muito chato É Não tinha um ambiente de redação gostoso Também era diário do comércio Jornal de comércio Era chatinho Mas eu fiz estágio E ali ainda ganhava um dinheirinho Que bacana Professora Também a gente pode parar pra olhar um pouquinho Essas notícias de hoje Tá Eu sou lá do jornalístico É notícia de morte Brigas É País um contra o outro Como é que você sendo jornalista Observa tudo isso Nossa Eu observo que A minha experiência que eu tenho De essência e de aparência Faz com que eu veja O que está acontecendo mesmo Porque o mundo É Alguma coisa Que está desse jeito Um querendo o poder do outro E te passando Uma rasteira Por isso os conflitos Por isso as guerras Porque o poder sempre Atraiu Desde Desde a época do Império Romano Vou pegar aquele país ali Vou massacrar E vou ficar Com o poder dele Depois do outro Depois do outro E poderia alguma coisa assim Que não Você não Não se satisfaz Você sempre quer mais Então eu acho que Essa é uma realidade Como a mídia passa É uma outra É como eu vejo Eu costumo separar O que é a essência O que é a aparência O que é a mídia correta E o que é aquela mídia Sensacionalista Eu costumo Separar Aí eu fico um pouco Menos tranquila Ou eu fico desesperada Depende, né? Entendi Porque aí você vê Uma realidade Você fala Nossa, gente Sabe? Olhando de fato Eu estou vendo Que aquilo está acontecendo Aí você entra em desespero Ou você fala Não, a mídia exagerou E você fica um pouco Mais tranquila Mais tranquila Você tem esse filtro, né? Você tem Você ganha esse filtro Com o tempo Interessante E agora a gente vai fazer Algo diferente aqui no programa Tá? Bom Uma escritora Tem ideias fantásticas Pensamentos maravilhosos Então, olha Eu tenho algumas palavras Eu vou te fazer Eu vou te jogar uma palavra Você vai me falar O que vem na sua cabeça Beleza? Beleza Então vamos lá Amor Ai, ai, ai Compromisso Compromisso? Contemporâneo Contemporâneo A união do Antigo Com o moderno Paz Algo que ninguém consegue Verdade E quando você falou amor Eu falei compromisso Compromisso no sentido Ruim mesmo, né? Pra mim Amor é algo a mais Mas o amor que está por aí É uma cobrança Esse amor eu estou fora Uma cobrança Uma cobrança infinita, né? Felicidade Ai Meus filhos Meus netos Meus pais Harmonia Ai, harmonia Eu acho que é o meu dia a dia Meu dia com os alunos Eu curto demais esses alunos Eu acho que eles também me curtem, né? E a cada ano eu tenho uma amizade a mais Conheço novas pessoas Pessoas diferentes que vão me ensinar Eu sou professora, mas eu aprendo mais do que eu ensino Família Família é meu eixo Família é meu eixo Minha preocupação hoje também Mas meu eixo Tranquilidade Uma cerveja Gelada Um livro que acabou de ter complexity Eu